Hoje sim, dia de finalizar o passe, então vai dar pra concluir, isso aqui já tá quase concluído, ganha mil, marcar 5, ganha mais mil, jogue 8 partidas, vença 6 e jogue 3 rush, vou começar pelas do rush, vamos começar aí também, tem recompensas do Rivals hoje né, pegamos um rank 5 aí, ganhamos aí 25 mil moedas, vamos ver o player pick 8.4 mais o que vai vir pra nós? Revelar, vamos ver, a gente que revela agora, que legal esse negócio, Diego Costa, o Kimmich, vamos de Kimmich né pô, legal mano, gostei desse novo estilo, vamos abrir esse pack aqui de 25 atletas, 7 e 5 mais, bora, peraí, eu acho que é especial, MC, Estados Unidos, eu acho que é especial, Olímpico e Lyonais, informe, tá bom, 8x8, Roran, let's fucking go, ela é boa mano, ah mas não é negociável, mas pô, 8x8 tá ótimo, cartinha nova do Lamininha Mau aí, vamos nesse mega pacote agora, vai, cara só tira mulher nesse jogo, 8x6, Rorde, tá bom, 10x8kzinho mano, Pô, Vitinha tá valendo, pô, belo pack mano, boas recompensas hoje, último pack, vai, La Liga, quem é? Barcelona, Condé, tá bom mano, dá pra nós vender o nosso agora, ótimo, 20kzinho pô, tá ótimo, pô, belos packs hoje mano, alcançamos aqui o Turan, esse Icon, ó, tá 150 pra chegar no nível 30, vambora, vamos seguir aí, vamos colocar o Churra aqui, ó, o Churra até fecha a química do Ney, perfeito mano, Deixa eu ficar brabo assim, vamos aí, pela bola, no Griezmann, vamos Griezmann, não foi pênalti, filho da, não tem um braço, ah, você é Cotoco, que vida de merda mano, ah mano, vai se foder velho, ó velho, na moral mano, vai, meu Deus mano, toda hora trava no meu ataque velho, por que? Ah mano, vai tomar no cu mano, ah, é claro que eu vou tomar gol nessa merda mano, meu Deus velho, internet de merda mano, que internet lixo velho, chuta filha da puta, caralho, eu não tô forçando nada, cala a boca, Catatau 41, sai daqui velho, você tá falando que eu tô forçando vaza mano, cara chato velho, se fodeu, Catau de merda, imundo, rato de merda, vai estudar merda, vai jogar Roblox merda, forçando o que mano, sai daqui, vamos. Isso, caralho, que jogadaça, olha o que eu faço quando não tá lagado mano, me respeita nessa porra mano, caralho, quando não tá lagado eu jogo muito mano, olha essa porra mano, me respeita, aí tomando o cu, jogo de merda, caralho, jogo muito quando não tá lagado velho, só não tá lagado, ah, olha isso mano, ah, olha isso mano, ah mano, nossa sorte que não ia ficar tiltado mano, pela bola, agora no Ney, vai Ney, Vai, vamos, porra, isso, aqui, linda, vamos Ney, vamos porra, ah, agora eu tomei, aí eu tomei, isso aqui eu tomei, tem que tomar cuidado velho, vamos Ney, pra você o gol, aí eu tomei mano, boa defesa, vamos, let's fucking go mano, eu nenhuma mano, eu jogo FIFA mano, aí tomei velho, Deixamos no chão um, mais um, olha o gol do Ney, ai, tá bom, quase Ney, vambora, primeira vem, Neymar sendo craque, é isso, Vamos Ney, vambora, aí, nossa, nossa, quase, vamos, vamos, Agora, mais uma vitória, hein, let's go, alcançamos o nível 30, gá, e concluímos, nós saímos do Nuno Mendes agora, da hora, saiu o 8-6 dele, acho que é bom, hein, é mulher, é meia, Brasil, Quem é? Orlando Prid, quem é essa em mundo, ah, Martinha, Marta, tá bom, Martinha, linda, chegou com a camisa 10 ainda, tá bom, informe, Temos que marcar 5 gols com atletas da França, não marcamos ainda, vamos, ó, primeiro, Vamos, 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 3, vamos, falta um, ai, defesa, Vamos, completamos, mais um objetivo de 5 gols com o jogador francês, nível raro, 8-6 mais agora, let's go, Falta só 4 níveis pra gente finalizar o passe aqui, MC, Espanha, La Liga, paredes, mano, vamos ver o 8-6 mais agora, Master City, saca, a Double, com o Gudogan tá bom, saca e o Gudogan, ótimo, boa essa forragem, 2-8-7, Vamos lá, resgatar o bagulho que eu mais queria, que é o item estético aqui do passe, eu gosto desses negócios estéticos, e deixa a cartinha bonita, mano, tenta ela ter uma brincadeira que eu faço de dar sempre pro jogador que mais brilhou na temporada comigo, Na primeira temporada, a gente colocou no Messi, né, nessa temporada, o Ney foi o que mais brilhou, né, no time, o selecionado vai ser o Ney, por tudo que ele fez nessa temporada aí, chegou a 100 gols do nosso time, ajudou o time, é o cara hoje em dia do time, então vai ser nele, mano, Ney vai pegar o item estético, ficou bonito, mano, Caralho, ficou bonito agora a cartinha do Ney, ai, tomamos, bora, Ney, que toque do Ney, vamos, tá lá, vamos, Griezmann, vamos, 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 Ney, cara, que toque mais uma vitória, nível 33 da temporada, pegamos o pack 87+, agora, let's go, vamos lá, vamos ver esse 87+, aí, Arsenal, Barella 87, E o Riss 87, tá bom, forragens, temos essas recompensas, essas gatadas aí, ó, concluímos os 100 mil pontos de rush aí, vamos ganhar esse pack 8-2+, também, e também 8-4+, Ah, não, só essas daqui, ó, mas tem que ganhar partidas nas finais do Champions, cartinha do Charlson e do John Félix, legal, ó, Simacan, zagueiro aqui, também tem essa cartinha aqui, mano, 50 gols de voleios, então vamos ganhar essa estatueta aqui, 1 de 5, FC Pro, Forsberg, tá bom, Guitens, não, Weghorst, por enquanto eu vou de Forsberg, hein, Chamberlain, e agora, um bom, Benzema, pô, mano, aqui vou de Benzema, hein, Uau, 7-5, Ô, Grimaldo, pô, tá bom, 8-4, Gui, Gairazia, Nachos McDonald's, tá aí, Ah, Blandel, tá bom, 8-4+, melhor pack, vai, abençoa, quem sabe um especial agora, Ah, Ramira, aí, ó, não perde a química, o Benzema encaixou certinho, boa escolha nossa, Pô, aí, as cartinhas novas, Pô, daqui, acho que só esse AQ que eu quero, e esse Gravenberto, talvez aquele Gabriel de Jesus, vamos ver se lançou algum DM, alguma coisa nova, tudo bait, né, esses caras aqui, ó, Vanesier, isso aqui eu não vou fazer nem fudendo, Morals, não vou fazer não, Ohara, ó, tem o RTTK, vou fazer esse RTTK aqui, aí, ó, perfeito, já foi até montado o time, caralho, let's go, é isso aí, tá feito, ah, mano, crachou, velho, pô, que jogo lixo, mano, é RTTK ou rush total, ou vanguardista, deixa eu abrir essa, man, come on, é vanguardista, gostei, ataque, ah, Egito, que lixo, Buda Sliga, quem é esse mundo, Frankfurt, quem é esse merda, ah, Mahamud, Marmushi, quem é esse merda, mano, ó o Taki, vamos, Ney, nossa, Ney, vai, Ney, que golaço, mano, vamos, Ney, que bola, Ney, tá lá, o pai joga muito, eu sou o fudendo real gol, eu sou o fudendo real game, mano, respeita a minha fudendo história, mano, evita on, mano, vamos, Ney, que jogada, Ney, quase, ai, tomei, bela bola, Abelinho, bela bola, Ney, vamos ver, caralho, vamos, Benzema, agora você tem que brilhar, meu amigo, vamos, Benzema, merda, que você mudou para o nome do score, merda, ô, retardado, olha o meu cabelão, caralho, degrade, mano, eu estou lindo para caralho, vai tomar no cu, mano, vamos, ney, bolasso, está lá, Neymar, vai que está, né, Lopes, 9 e 2, de merda, pai, tem noção, de brate, breit, I'm heavy, breit, mano, very breit, mano, muita inteligência, mano, I'm the gold, mano, não gosto de maconheiro, não, vamos, Benzema, mito, vai que está, né, não aguenta a pressão, não aguenta, não adianta, chefinho está on, chefinho botou para dormir, fora o baile, cara, esse aqui é meu irmão, mano, ô, velho, ô, retardado, você colocou o banheiro no meu irmão, velho, idiota, mano, cara, não, mas uma banheira, vem da bola, Ney, vamos, isso, é para onde, irmão, aqui é pelego, pelego, irmão, aqui, 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 isso aqui é futebol arte, futebol de pelego é assim, chapéuzinho, não tem toque, vamos, defesa, raça de pelego, que bola, Ney, pênalti, ei, 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 que isso, mataram o pelego ali, mano, aqui, peleguinho, ó, aí, ó, é o maluco muito bom, mano, vamos, que bola, Ney, mete uma bomba, vai, isso, benzema, vamos, Ney, gracinha do Ney, gracinha de pelego, mano, é isso, vamos, pelego, vai, isso, peleguinho, ae, 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 falta, o que é pra você esse gol aqui, ó, ae, ae, pra você essa gracinha, você viu essa gracinha ali, pra você, ae, 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 de pelego, nossa, meu Deus do céu, isso, muito bom, gracinha, ae, 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 muito bom, 7x1, 7x1, tomamos, bom, conseguimos pontos semanais, e estamos quase chegando a div 4, e já concluímos aqui, coisas, pro Saim Kahn, a gente completou a temporada também, ganhamos aí o Malen, e o Grealish, o de Malen, pack de 100 atletas, MC, França, League One, Everon, Verote, ó, 7x5 mais 100 atletas, especial, é da Champions, MC, Argentina, MLS, Inter Miami, Raiden, Redondo, tá bom, primeiro do evento novo, Redondo, mano, o Informer também, tá ótimo, mano, um pack pra futuras forragens aí, não, bom demais, bom demais, gostei, nosso time atual é esse daqui, com o Iverte, Benzema, Natak, Neymar, Bellingham, Lorente, Abli, Éder Militão, Marquinhos, Cabo de Vila, Churran e Donnarumma, e aí tem essas escolhas aqui no banco, temos um reforço novo, Marquinhos, galera, vai ser listado, pelo simples fato da gente ter, conseguido ganhar esse Marquinhos aqui, especial por 150 mil, novo Marquinhos aí, novo reforço pro time, ah, lançou esse RTTK Rush, total vanguardista, que a gente vai fazer hoje, um novo Icon, Chabelonso, mano, as recompensas do Squad Battles, que acabou pegando um Rank Ouro, não foi algo tão bom, mas dá umas coisas aí, uns packzinhos, Locatelli, mano, Locatário, Roma, quem é essa porra, velho, Linares, Linhares, Glitter, mano, ó, ganhou um pacote aqui, vamos ver, ah, Colibalia, mano, vamos Clivert, vamos Benzema, tá lá, não sei porque o Eder Militão tá subindo, mas subiu, foi, vamos Eder Militão, faz esse, tá lá, vamos o segundo, vamos ver, primeiro do Marquinhos, novo aí, boa, vamos Ney, Robbenzema, fez o toque, vamos Ney, linda jogada Ney, faz esse, tá lá o terceiro, Neymar, e só mais uma vitória aqui, que a gente alcança a de V4, jogar, aí é decisivo, tomei, velho, ah, mano, se fuder, mano, ah, mano, vai a merda, velho, puta que pariu, mano, porra, mano, meus goleiros nunca defendem uma, velho, vamos Ney, porra, caralho, mano, olha esse delay, mano, vermelho, esse lag, mano, vermelho, ah, mano, é, o jogo tá querendo que eu perca, velho, vamos Ney, ah, mano, caralho, mano, não tem falta, mano, que isso, irmão, que isso, mano, esse é o pior jogo de FIFA que eu já vi na minha vida, mano, ô, velho, olha o que o meu goleiro fez, velho, ô, mano, olha o meu goleiro, velho, não, não, vai tomar no cu desse jogo, mano, sinceramente, vai se fuder,